Bom dia, minhas virtuosas! Bora agradecer por mais um dia, gente. Pela graça de mais um dia, pela oportunidade de mais um dia, pelo fôlego de vida, por poder respirar, gente. Olha esse céu! Eu vim te mostrar esse céu, eu não podia não te mostrar esse céu no início desse vídeo. Olha esse céu, gente, sem nenhuma nuvem e nem dá pra dizer que choveu durante o fim de semana, né? Foi chovendo, parava, chovendo e parava, mas choveu bastante. Tá vendo aqui que tá bem molhadinho a terra aqui, ó? Nossa, tá um arzinho delicioso, gente. Olha que coisa mais linda esse céu. E às vezes é assim na nossa vida, não é mesmo, gente? Sobe, 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 sobe. Às vezes a gente tem os nossos dias nublados, mas depois, de repente, acontece isso, ó. Um céu limpo, um sol, né? E tudo passa. Tava aqui arrumando o meu quarto, mas não poderia deixar de vir mostrar o céu pra vocês. Organizando, hoje é segunda-feira, então tem bastante coisa pra fazer, gente, porque eu não fiz nada dois dias, sábado e domingo. Então, tem bastante coisa na casa pra fazer. Tava organizando meu quarto, tirando coisas que o marido deixou aqui por cima, coloquei já no lugar e já já eu venho com vocês, tá? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O Davizinho tá aqui bem atirado, como vocês percebem. Já tomou café da manhã. Olha a bagunça, gente. Da sala, de brinquedos do Levi, almofadas atiradas, livros, 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 coisinhas, coisinhas, coisinhas. Ganhei mimo ontem, em pleno, domingo à noite. O marido trouxe mimo pra mim. Ele foi ministrar numa igreja e aí uma irmã mandou mimo pra mim. Já eu mostro pra vocês. A mãe ainda mandou só isso. Ainda mandou pastel. A gente tomou cafezinho. Já tinha tomado, né? Tinha feito um bolo bem gostoso pra nós de tarde. Aí nem jantar. Mas daí o marido veio com pastel e pudim, gente, que ela tinha feito pra nós, acredita? Aí cada um comeu um pastelzinho, comemos o pudim que ela fez. Tava maravilhoso, tudo maravilhoso. Com muito carinho, né? As pessoas têm muito carinho por nós. E aí ela também tinha preparado os mimos pra me dar. Aí o marido me trouxe. Então tem bastante coisa pra fazer na casa. Porque, como eu disse pra vocês, eu aproveitei muito o final de semana. Eu descansei muito. Nem louça ontem. A gente, agora que a Rosinha aqui lavou, ó. Tá vendo? Esse potinho aqui eu nem vou ficar. Vou botar fora ele. E... Porque nem isso a gente fez ontem. Então, vou colocar agora a casa em dia. Mas eu tenho que fazer a minha misturinha mágica, né, gente? Meu multiuso caseiro. E aí eu quero ver se eu gravo pra vocês. Fazendo ele. E vamos lá, gente. Viver esse dia para a glória de Deus, né? O importante é a gente aproveitar, né? E descansar no final de semana. Que daí, durante a semana, as nossas forças estão aí reestabelecidas, né? Então, vou lavar a roupa daqui a pouco. Olha como tá ficando... Olha como tá ficando já bem úmido aqui no sul. Não sei se dá pra vocês verem. Eu já estou com a minha meia, graças a Deus. Já começou com a meia? Nossa! Graças a Deus. Graças a Deus. E é isso, gente. Colocar tudo em dia, né? Eu tenho bastante roupa pra lavar. Então, portanto, a máquina vai começar a bater, né? Aí eu já não vou poder mais... Me comunicar com vocês. Vou ter que colocar musiquinha. Porque Dona Maria é escandalosa quando trabalha, né? O que ela não sabe é trabalhar de uma maneira mais silenciosa. E é isso, gente. Como foi o fim de semana de vocês. Aproveitaram bastante. Gente, assisti. Só falta uma parte da série que eu indiquei pra vocês na Netflix, que é Meu Amor. Só falta um agora. Amém. Amei, maravilhoso. Me inspirei nas histórias. Show de bola. Falta a última história, que eu acho que é... Índia. Índia, né, Carol? Índia. Só que falta pra gente assistir. Graças a Deus. Aí hoje, detalhe, eu vou terminar de assistir. Nossa! Super amei, super amei. Então é isso. Vamos colocar a casa em ordem. Vamos se motivar, mulher. Vamos lá, porque a gente já descansou no final de semana, né? Que como teve chuva, eu não lavei nenhuma peça de roupa. Então eu tenho bastante roupinha. Agora eu vou colocar roupinha pra bater. Eu vou passar meu multi-uso caseiro em tudo, né? Menos ali por fora da geladeira. Fora da geladeira eu só vou passar um paninho mesmo com detergente de louça. Só o paninho. E só isso mesmo. E aí o resto aqui, tudo de multi-uso caseiro. Pra desengordurar, porque é prático pra vir limpando. Segunda-feira, se você é nova aqui no canal, já te convido a se inscrever no canal, ativando seu sininho de notificação e seguindo no Instagram. Já já eu vou lá dar um bom dia pra vocês, prometo. E... O que eu ia dizer, gente? Me perdi? Ah, tá. Segunda-feira não é um dia em que eu pego detalhes, né? Então assim, eu pego o banheiro, porque eu pego segunda e quinta, né? O banheiro. Mas segunda-feira não é um dia que eu tiro pra limpar armários por dentro, que eu tiro pra limpar vidro. Sabe esses detalhes que eu tiro pra arrumar guarda-roupa? O meu nem tá precisando. Mas assim, eu não faço isso. Segunda-feira é colocar a casa em ordem, gente. Por conta de eu aproveitar muito no final de semana mesmo. Assim, eu descanso muito sábado e domingo. A gente só vem mantendo assim a louça lavada, né? Quase nunca tá assim no escorredor. Mas a maioria das vezes a gente lava, seca e guarda. E é só isso que a gente vai fazendo. Mantendo a louça, né? Enguardada e o fogão limpinho, a gente vai fazendo assim. A gente aproveita muito, 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 muito mesmo. Assim, eu aproveito pra ficar com eles. Eu aproveito pra descansar. Eu aproveito pra ler agora que o levezinho já tá deixando um pouquinho mais eu ler. Então assim, gente. Aí segunda-feira tem coisas pra fazer. Porque é uma família grande, né? Então a casa tem muito movimento. Mas eu não pego detalhes, não. Tá bom? É colocar tudo em ordem. Amanhã na terça a gente começa a pensar aquilo que precisa de necessidade na casa. Às vezes é o armário que tá precisando, não é? Essa semana eu não preciso pegar armários. Não preciso pegar geladeira. Não preciso pegar meu guarda-roupa. Preciso pegar cômoda do Levi. Parte do guarda-roupa do Davi. Porque das meninas são elas que arrumam. Então assim, preciso pegar vidro essa semana. Entendeu? Mas isso a gente vai resolvendo a partir de terça. A minha batalha é colocar a casa em ordem na segunda-feira. Tudo direitinho. Lavar roupa. Fazer um almoço todo fresquinho. Que eu vou cozinhar feijãozinho hoje também. Então é isso. Bora lá. Chega de conversar, Vanessa. Já falei demais. Mas vocês vão me xingar por eu ter falado demais? Ah, me conta aqui embaixo. Vocês vão me xingar ou... Tá tudo bem pra vocês. Não vou xingar não. Não vão, meu filho? Não vou não. Então tá bom. Então eu pego o seu cafezinho. Bora lá, mulherada. Se motiva aí, que eu me motivo daqui. Tá tudo bem. Tá tudo bem. A CIDADE NO BRASIL 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 É once Eu Penha, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ó, fez esse aqui também assim, aí as pessoas fazem, lembram da gente, que coisa mais amada isso, né? Eu também vou passar uma aguinha, depois eu vou passar uma aguinha, acho que bem à mão, que aí eu logo já posso usar, não precisa esperar ter uma máquina, né, pra bater isso aqui. Já já eu vou mostrar meus potes herméticos novo cantinho pra vocês, gente, eu vou só aspirar agora, e depois passar um pano em tudo, que eu ainda tenho banheiro pra lavar, gente, eu tô bem atrasadinha, que o levezinho meio que me deu uma atrasada, mas vai dar tudo certo no final. Tô guardando esse multiuso aqui, e esse meu óleo de peroba enquanto falo com vocês, que aí a Yasmin saiu com eles e foi com eles lá pra quadra, ali pra quadra, né? E, só que assim, o levy não dura muito, muito tempo, né, gente? Beber, né? Então logo ele já tá entrando, então eu tenho que meio que correr, sabe? Então eu vou correr aqui, já vou pegar o meu desinfetante, o meu álcool, que aí eu vou usar na misturinha pra limpar o chão o desinfetante, o álcool, o aromatizante de ambiente, esse aqui da Util, e detergente de louça mesmo, vai ser a minha misturinha que eu vou usar pra limpar o meu chão, tá? E esse cheirinho aqui depois pra colocar nas cortinas, é claro, né, gente? Porque fica maravilhoso. Então é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Gente, eu lavei todo o meu banheiro, aí finalizei com o desinfetante, aquele daí, porque é bem cheiroso, e esse aromatizante aqui de ambiente, né, da Util, eu dei dicas pra vocês do papel higiênico, da lixeirinha, como eu limpo tudo num vídeo que eu fiz truques, dicas e truques que toda dona de casa precisa saber, tá? Desce um pouquinho que o vídeo tá aqui embaixo, tá bem legal, gente. Aí uma outra coisa que eu faço é assim, esse aqui eu vou colocar agora aqui na toalhinha, né, o cheirinho. E aí, gente, se eu tenho, né, o aromatizante, se eu não tenho o aromatizante, eu faço com o desinfetante mesmo, que fica um cheirinho bom também, tá? Então eu tenho essa florzinha aqui, eu coloco umas gotinhas aqui nela, e aí eu coloco umas gotinhas assim, no tapete também. Nossa, gente, que fica o dia todo o cheirinho no banheiro, pode acreditar em mim. Então tá prontinho meu banheiro, o box tá lavadinho, ó, e aqui também. Tá bem limpinho, gente, bem cheiroso mesmo, graças a Deus. E aí agora eu vou lá colocar meu feijão pra cozinhar. Gente, eu vou fazer o meu almoço, mas deixa eu mostrar pra vocês. Aí começa o barulho aqui, né, fazendo almoço. Ó, eu comprei mais um daquele pote hermético, sabe? Eu já tinha um e ficava o café. Aí eu troquei o café por esse aqui, né, que ele é fechadinho, mais escuro e tudo mais, né. Fica escurinho o café aqui dentro, e aí eu vi a C, do vlog da C, né, a minha amiga, dizendo que é melhor pra conservar o café e tal. Daí eu peguei a latinha, que vocês já viram, né, nos vlogs, e coloquei o café. E aí coloquei arroz, e é pra ser feijão no outro. Fui lá e peguei um outro desse aqui. Por que que não tá feijão? Porque acabou meu feijão, eu vou cozinhar o último feijão que eu tenho em casa, eu tenho que comprar mais. A hora que eu pegar feijão, aí vai ser feijão aqui. Arroz e feijão, que daí vai ficar na minha mão, e também fica bonitinho, ó. Temos um novo cantinho. Aí tá ficando meu antúrio aqui em cima. É que hoje tá bem úmido, eu não coloquei ele ali. Quando tem mais claridade, aí eu coloco ele pra fora a manhã toda. Ai, ficou assim nesse cantinho, gente. E bem prático. Esses potes aqui são maravilhosos, né? Eu nunca tinha tido assim deles, desse jeito. Nossa, gente, eu super indico. Eles são muito bons, muito bons mesmo, esses potinhos. Quem acabou de acordar de uma soneca? Olha, caraca. Vocês acordam assim também, gente, de uma soneca? É, assim, meio... Não quero conversar com ninguém. Não quero assunto com ninguém. Eu só quero um abraço da minha mãe. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Ai, que nariz gostoso. Quem é, quem é, quem é, quem é, quem é o bebê da mamãchinha? Como é que a mamãe canta? No cheio, no cheio, no cheio, no cheio, eu sou o bebê da mamãchinha. Tô terminando o nosso almoço aqui, na verdade, quase, quase. Cozinhei uma massinha, um macarrãozinho, porque Davizinho piti o macarrão. Aí, vou fazer bem correndinho agora, aquele só no molhinho de tomate mesmo, sabe? Porque esse barulho é da minha airfryer, que já tá terminando de assar ali, né? De fritar ali, né? Um franguinho é passarinho. Fica gostoso na airfryer, porque ele tem aquela pelezinha, né? Vou dar almoçinho agora pro senhor Levi, porque ele dormiu sem ter almoçado. E eu também tava cozinhando feijão, que acabei de desligar. Então, vou dar agora macarrãozinho pra ele, com feijãozinho bem novinho. Olha quem tá falando! Olha quem tá falando, gente! E aí, gente, eu separei também um franguinho pra ele, então, né? Fiz um franguinho separadinho pra ele, pra ele comer. Vou comer com macarrãozinho e feijãozinho, né? O Levizinho raramente não come a mesma comidinha que nós, assim. Quando eu faço porco, né? Como eu já falei pra vocês, algumas carnes que ele não come, daí acaba que eu tenho que fazer separado. E aí, gente, eu já vou terminar ali meu franguinho. Vou virar e vou mostrar pra vocês o que eu vou colocar em cima do franguinho. Que é pra fazer junto ali na airfryer. Pra ser prático. Tem o arroz pronto pra quem querer. E vai ser... E eu vou colocar um aipinzinho ali. Já vou mostrar pra vocês, tá? Deixa eu só arrumar o pratinho dele, que eu já mostro pra vocês o nosso almoço. É verdade, verdade. E o Davizinho tá aqui lendo com o papai. Foi ali, virei meu franguinho. Aí agora eu vou colocar aqui, ó. Eu peguei um pouquinho da gordurinha que ele mesmo largou. E coloquei aqui, em cima desse aipin que tá cozido. E eu vou colocar uns aipins aqui em cima, ó. Porque o frango já tá todo pronto, né? E aí eu só vou dar mais uma douradinha nele. E o aipin fica pronto em 10 minutinhos ali na airfryer. Fica bom já. Então, vou colocar aqui, ó. Assim, vou fazer uma caminha em cima dele. É, a mamãe vai dar. Eu tô dando almoço pra ele, gente. Uma loucura, mulherada. Mas dá certo no final. Vou colocar aqui, gente. Vou colocar os 10 minutinhos, que é o tempo que eu vou dar o almoço ali pra ele. Gente, tá vendo? Ó, como eu coloquei meu frango aqui, Eu não coloquei, como ele é um frango a passarinho, né? Bem gordura. Assim, ele tem umas gordurinhas. Não é em todo ele. Vou mostrar ele pra vocês. Ele vem a pelezinha, né? E aí eu amo fazer na airfryer justamente pra ficar croque, croque aquela pelezinha. Então, eu temperei bem ele, mas eu não coloquei nenhum óleo. Então, eu tirei o óleo da airfryer antes de colocar ela de molho aqui pra facilitar a nossa limpeza. Tem a dica da limpeza da airfryer e da secagem dela naquele mesmo vídeo de dicas e truques, tá? Que toda dona de casa precisa saber. E super funciona, tá, gente? E aí, o que que acontece, gente? Ó, eu pego e... Cato, né? Coloco aqui, ó, a gordura dela, do frango, tá vendo? Não coloco em cubinhos nem nada, porque tá vendo que a quantidade foi essa daqui. E eu utilizo isso aqui rapidinho. Então, aqui a gente pode fazer uma couve refogada, pode fazer o seu arroz mesmo, né? É, na verdade, uma banha natural do frango, né? Aí eu guardo, eu sempre faço isso, porque... Quer ver se eu vou refogar algum legume, alguma coisa com isso aqui? Nossa, eles amam. Eu tô tomando o que, gente? Um feijãozinho, ó. Ai, feijão novo, como é bom tomar assim, né? Deixa eu mostrar o meu almocinho pra vocês. Deixa eu colocar aqui que eu tô tomando. E aí, aqui eu fiz, ó, um macarrãozinho só na... Só no molho de tomate mesmo, e bem temperadinho, assim. Bem simples mesmo. E nem vou aquecer o arroz que eu tenho pronto ali, porque eu fiz bastante macarrão. E aí, quem quiser comer, né? Eu não vou comer, porque esse macarrão aqui é com glúten. E eu tô evitando o glúten. Eu já tive que comer um pastelzinho ontem, que a irmã mandou. E aí, hoje eu não vou comer glúten, não. Daí eu vou comer aipim. Daí, ó, ficou... Eu botei 15 minutos o aipim, tá? Botei 10, depois mais 5, e aí deu 15 minutinhos o aipim, gente. Ó, fica uma delícia. E a gente já aproveita, né? E tá vendo, ó, alguns desses franguinhos tem a pelezinha, outros não, né? E... Cozinhei o feijão, gente. Bem novinho, por isso que eu tô tomando agora ele. E aí, eu tava aqui engrossando ele, né? Dou uma amassadinha nos grãos e deixo engrossar. E hoje, gente, tá faltando verde, né? Vocês viram? Tá faltando verdura, né? Já acabou. A gente consumiu tudo no final de semana, as folhas e os verdes e tudo, né? Aham, acabou tudo. E aí, agora tem que comprar mais. Aqui, verdura, gente, vai muito. Graças a Deus, né? Legumes e verdura vai muito aqui em casa. Folhas, então, assim, tipo... Espinafre... É... Couve... Alface... Bom, não tem, eu acho, que folha que a gente não consuma. A gente consome todas as folhas verdes. Então, vai muito rápido, porque a gente consome bastante. E aí, agora, a Maria tem que trazer amanhã. E aí, eu não tenho nem tomate. Foi todo, tomate foi tudo, gente. Tudo que era... Tudo que era de salada e verdura foi tudo. No final de semana. Então, vai ser isso mesmo a comidinha hoje, né? Bem simplesinha. Hum... Tomando caldinho de feijão. Vocês estão sentindo falta, né? Do Glória... Do Glória da Yasmin. Vai, Yasmin. Vocês querem, gente, que esse povo todo vá na igreja de vocês aí e dá um Glória, 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 Glória. Eu vou. Nós temos a gente... A gente tem filha que tá aberta. Só Yasmin, gente, já... Já, já... Já dá os Glória a Deus por todo o resto do povo da igreja. Minha filha, eu vou? Eu vou dizer que eu vou? Tem que marcar bem antes, porque a nossa agenda tá lotada. Verdade. Então, é isso, minha gente. Que a Yasmin tá terminando a prova dela, gente. Ela falou pra vocês, né? Na rotina. Não viram a rotina da Carol ainda de estudo? Tá aqui embaixo também. E aí, ela tá na semana de provas. E aí... Já tá vindo. Nós já vamos almoçar. E eu já vou terminar esse vídeo por aqui. Ó, o Davizinho correndo, gente. Ele corre assim pela casa toda. Tem alguns momentos é que é assim. Olha aqui. Olha aqui, vai esse aqui. Então, é isso, gente. Fiquem na paz, o Senhor Jesus Cristo. Fica até o finalzinho que as crianças têm que saber aquele recadinho de Deus pra deixar pra vocês. E a gente se vê no próximo vídeo amanhã, se Deus assim permitir. Seis horas da tarde, temos um encontro marcado aqui nesse canal. Beijo. Amo vocês. Tchau, tchau. Nunca, nunca se esqueça. Que Deus ama vocês. E nós também. Gratidão e tchau.